Muito bem, nós estamos aqui num bairro 8 de março. E onde vocês estão me vendo é esse matagal. Pensa que há mais um terreno baldio. Não. Nananina, não. Como o Jonathan vai mostrar, é mais uma policlínica abandonada. O bairro 8 de março é asfaltado, tem casas boas, mas a sua população, os seus moradores, estão reclamando insistentemente que precisa de uma policlínica. Então nós viemos até aqui para mostrar como é que estava a policlínica que está há quase ou mais de 3 anos parada sem terminar. Vocês podem ver pelas imagens que está justamente abandonada. Aqui nós vemos que recentemente teve uma meia limpeza, vamos dizer assim. Tanto desse lado de cá, vocês podem ver que pode ter passado uma roçadeira, nesse triângulo aqui que é uma pequena praça, e aqui na frente da policlínica. Olha bem, olha como é que está essa situação aí. É mato que nós não conseguimos nem entrar. Como é que você vai entrar para mostrar alguma coisa se não tem nem passagem aqui? Não tem como entrar. Eu estou escutando vozes de pessoas aí dentro que eu não sei nem qual é a procedência das pessoas que estão aí dentro. Se estão usando droga, ou se estão morando, ou se estão fazendo alguma coisa que do lado de fora aqui onde nós estamos, não dá para ver. O que precisa, o que precisa, não está sendo o objetivo da policlínica. Há pouco tempo nós tivemos lá na UPA, do IPASE, que está uma catástrofe. Gente explodindo lá dentro que não está sendo atendida pela capacidade de falta de médico e pela quantidade de gente que está indo só se direcionando. Muita gente que poderia estar lá no IPASE, que é desse bairro aqui, poderia estar atendendo nessa policlínica. Isso aqui era para ser uma policlínica? Com certeza, depois de ser uma policlínica aí, mas está tudo parado, é só esse matagal aí. E quando o senhor precisa de saúde, o senhor vai para onde? Olha, não sei se a gente vai para Cuiabá, se vai para Vargas de Grão, está tudo devagar, né, a saúde, né? Agora, se estivesse funcionando aqui, era bem prático. Estava na porta de casa, né? Agora, isso é um dever do poder público, né? Eles que devem tomar todas as providências, né? O senhor não sabe nem quando é que vai continuar essa construção? Não, essa construção já está parada aí para mais de uns 3 a 4 anos. Aproximadamente isso daí. Está aí a mercejo. Está servindo só de noiado? Olha, a situação aí é crítica, né? Agora, o dever público devia assumir esse compromisso, a responsabilidade aí com o povo, né? Com o povo votou, né? Então, o Vargas é grande, é isso aí. Pois é, está aí. Solino falou certo. Vamos cobrar. Sabe como? Nas próximas eleições. Agora, olha o tamanho desse pátio daqui. Olha como é que está os fundos dessa policlínica. É só mato. Só mato. Aqui tentaram tarpir um pouquinho, mas não adiantou muito não. Aí não está servindo para nada, simplesmente para nada. Simplesmente só para acumular mato, bicho, noiado, drogado e objetos de furto. Só para criminalidade. Para o povo que precisa de saúde, não está servindo. É um absurdo uma coisa dessa aqui. Como disse o Solino, o Maringá aqui pertinho, pertinho, que precisa de atendimento, como o 8 de março, está entregue. Não sabe nem para onde vai. Não sabe nem para onde vai. Fica com as imagens aí, então, do Jonathan, mostrando mais restos de construção, jogado aqui e tornando-se mais um lixão dentro do bairro, que poderia ser uma utilidade para a população. Com imagens do Jonathan, carioca, para o TVG Notícias.